Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, no templo da Lance Master, mais uma vez, trazendo pra vocês builds de PvP. Falando um pouquinho de PvP aqui, eu demorei um pouco mais pra trazer esse vídeo, porque, né, como a gente teve que trazer a Lance Master do Tier 2 pro Tier 3, e se a Pro chegar ali no Endgame, eu demorei pra focar um pouco no PvP, tava bem focado no PvE, mas agora eu voltei a fazer PvP mais uma vez. A primeira build que você vai poder usar é a build que tá no Max Roll, que tá sendo requisitado, que tá sendo, na verdade, recomendada pra 3x3 e pra 1x1, que é essa build aqui. E é uma build que tem umas características que eu não gostei muito. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu não gostei, vou mostrar pra vocês o que eu mudei e o que eu tô usando na ranqueada, pra que vocês entendam, e pra mim ficou muito melhor. Inclusive é uma build mais parecida com a build que se usa aqui em GVG, no Guild vs Guild, e aí a gente vai dar uma olhadinha. Então vamos lá. A build padrão da Lance Master tem uma capacidade absurda de engage, tem pelo menos 2 combos completos nas habilidades azuis pra você dar engage, levantar o seu adversário e finalizar com uma magia de alto dano, tá bom? Você tem principalmente a sua magia de engage, a sua skill de engage é o Flash Kick, que te dá bastante mobilidade e também stun ao alvo, né, 1 segundo e meio, pra você conseguir ver aqui as skills de PVP e o efeito delas, você aperta alt, ó. Então aqui, por exemplo, tá falando ali que a gente tem 3 segundos de cooldown, né, 3 segundos de stun, aqui são 1 segundo e meio no PVP, se você segurar alt ele muda ali a descrição. É menos dano, é menos controle de grupo, mas como esse bicho aqui é PVE, ele toma 3 segundos. Então, chutinho, levanta e lenhada do dragão, que não tem imunidade a push, né, ele usa ali o Awaken, que aumenta o dano em 50% e também dá crítico em 25% das vezes. São 3 hits, né, então esse é o seu combo básico. Você pode também colocar aqui um Cutting Wind no meio da pancadaria pra você aumentar um pouco o dano. Inclusive, você pode usar o seu dash e o Cutting Wind pra começar o combo, ao invés do chute. Você também trava os seus adversários. Você tem a possibilidade do Half Moon Slash, tá, que já seria 1 segundo engage. Então você já mostrou o engage com o Flash Kick, já mostrou o engage com o Cutting Wind e agora um engage com o Spear Dive. Você vai pra cima, bate, usa o furacão pra levantar e aí você tem toda a condição de finalizar aqui com a lenhada do dragão, né. O seu arremesso de lança. Inclusive, eu andei pra trás, mas o correto seria você vir com o Spear Dive, levantar o seu alvo, dar o dash e já começar a acumular. Porque aí, mesmo se o alvo estiver rolando depois, você consegue acertar esse combo de uma maneira boa. Então tá aí, ó. Spear Dive, você troca e lau. Logo depois que o alvo cai no chão, ele demora ali um segundinho até poder rolar, você vai e acerta o grande combo aqui do Red Dragon Horde, né. Que é o seu dano maior, dá uns 30k ali no PvP. O que eu achei muito ruim nessa build, ela é excelente pra um x1. Mas, quando você tá no 3x3, assim que você faz o seu engage ou um dos engages, você acaba, né, ficando no mesmo lugar muito tempo e aí vem um adversário e te dá peel. Peel é você descascar o oponente. Descascar é tirar quem tá atacando de cima dele. Então a gente tem muita, muita movimentação, muita condição de andar em volta da arena, muita condição de levantar o alvo, muita condição de ir pra cima, causar dano. Mas, a gente não tem nenhuma super armor e os adversários vão se aproveitar disso. Você simplesmente vai apanhar, você vai ser levantado, você vai ser stunado, você vai virar um saco de pancada, você não vai ter condição de usar essas skills. Foi o que eu senti nitidamente, e é claro, quem joga PvP percebe isso na sua classe. De forma que a Lance Master funciona como um striker, como uma Wardancer, que são classes móveis, que tem facilidade em agarrar e combar o seu alvo, porém não tem absolutamente nenhuma defesa contra esse tipo de engage. Quando você tá já batendo no seu alvo, você precisa desse tempo aqui, né, pra causar o seu dano, pra fazer o seu combinho, e aí você tá completamente vulnerável. O que eu fiz na minha build, eu tirei um desses engages, né, eu mantive o flash kick, que é o engage mais forte, com cooldown menor, e eu simplesmente arranquei o spear dive da minha build, porque é uma skill com cooldown maior, que come 10 pontos. Tá, aqui tá com 11, porque é PvE, mas tudo bem, dentro da arena são 10 pontos, ali no Book of Coordination, né, se apertar o XZ você pode mexer aqui. E aí eu coloquei o famoso Soul Cutter, 7 pontos, tá, você pode colocar 10 pontos se você quiser, e colocar em Concentration ou Enhanced Focus, Enhanced Focus dá um pouquinho mais de dano, Concentration ignora um pouco mais de armadura, então se você estiver batendo num alvo mais duro, um Berserker, um Gun Lancer, é até melhor, ele te dá Attack Speed. E eu consigo colocar mais skills vermelhas desse lado aqui. Por exemplo, quem usa spear dive, muitas vezes coloca o Red Dragon's Horn apenas com 7 pontos até o Spear of Destruction, sendo que esse aiming distance, que dobra o seu dano crítico, é muito importante. Ao invés de dar, acho que 18 mil de crítico, você acaba acertando ali na arena 30 mil, que é um terço do life da pessoa que você tá desafiando com uma skill, se você combar bem. Eu também mudei algumas características em algumas skills. O Half Moon Slash eu estou usando com Double Upper Slash, eu vou mostrar pra vocês a diferença, tá. Isso aqui é bom, mas é ruim, então é um negócio que eu ainda tô pesando na balança, mas por enquanto tem sido muito interessante, porque comba com uma característica do Soul Cutter. E principalmente o Raging Dragon's Slash, que é o golpe do dragão, eu mudei aqui, a gente não precisa tanto dessa redução de cooldown, tá. Já é uma magia, tudo bem, 24 segundos de cooldown é alto, você diminuiria pra 17, mas isso aqui vai dar uma característica muito interessante. Eu ponho um additional slash pra ele bater mais uma vez, já que eu vou perder o poder de dano do Awaken. E eu tenho o Anilded Spirit, e isso me dá uma super armor a mais. Cutting Wind com 7 pontos, Wheel of Blade com 10 pontos, que é o duplo, e a gente vai para uma característica diferente. Ao invés de eu ter dois combos completos de engage com skill, eu vou ter um engage com skill, que é com chute, e um engage com dash mais o Cutting Wind, que é extremamente rápido. Extremamente rápido. Note que o engage com Cutting Wind, ele bate, né, ele causa ali stagger, mas ele não causa derrubada, ele não causa stun. Então é um engage que é rápido, mas se o seu alvo estiver imune, ele pode continuar andando enquanto você causa esse combo. Mas aí eu tenho uma característica diferente. Eu transformei a minha Lance Master em, primeiro, uma classe que é imune a derrubadas, né, eu já tenho aqui o Wheel of Blades, que é completamente imune. Eu coloquei ele no tripode duplo, então ele caça duas vezes, eu fico mais tempo imune e mais tempo causando dano e stagger a quem está em volta. E eu coloquei o Raging Dragon Slash com imunidade também. E é um Raging Dragon Slash que bate duas vezes, e eu coloquei o tripode de Frozen Slash, que quando você acerta duas vezes o alvo, ele congela. Então agora, não só na parte vermelha, eu tenho uma skill que causa stun, né, atordoamento, que é o Dragon Slay, o Dragon Scale Defense. Testei build sem o Dragon Scale Defense, afinal de contas é o contra-ataque da Lance Master. Não é uma arma tão legal, porque ela não fica imune a debuff. Se você estiver contra-atacando e uma outra classe te der engage com stun, por exemplo, uma outra Lance Master vem em direção a você com Flash Kick, ou Ordancer, com a aproximação dela que também dá stun, você vai tomar esse stun, você não contra-ataque essa skill, deixa de ser completamente eficiente. É uma skill interessante, mas não é como a do Gun Lancer. Do Gun Lancer ele fica completamente imune a tudo, inclusive stun, se ele for atacado ele vai contra-atacar. A Lance Master, se for uma magia de stun vindo em direção a você, você não ignora, você é stunado, é vencido. Então essa magia dela é mais rápida, te dá bastante escudo, porém tem essa fraqueza. Eu tentei jogar sem ela, mas essa característica aqui, na parte vermelha das suas skills, ela é muito forte, não pode ser ignorada. Então a parte azul, a partir de agora, vai ter também uma característica de stun. E você consegue ter uma presença a médio-longo alcance. Olha só o alcance disso aqui, que é o Soul Cutter. Não dá tanto dano quanto o Spear Dive, mas você consegue de longe, de longe. No PVP não tem tanto alcance assim, tá? É mais médio alcance, vocês vão ver. Mas no PVE, como vocês estão vendo, cruza a arena inteira. No PVP o range seria mais ou menos até aqui, né? Isso aqui diminui, esse corte ele desaparece, não chega até o canto da tela. Não, eu acho que é impressão minha, porque no PVP a gente usa a tela esticada de 21x9 assim. Ver o alcance dessa magia, eu acho que é mais ou menos aqui mesmo. Como eu estava mostrando para vocês na tela encurtada, mas no PVP geralmente a gente usa essa visão para ter uma noção melhor do campo de batalha, né? Como se a gente desse um zoom out na nossa tela. Aliás, eu não sei porque eles não deixam a gente dar um zoom out na tela e mantendo a mesma proporção, né? Eles fazem essa opção de monitor wide, também funciona, tá? E a outra coisa que eu mudei aqui é o half, o half moon slash, para causar o tornado que se move. Isso aqui diminui o dano da skill, você aumenta o cast time da skill, porque ela bate duas vezes, uma para summonar o tornado, outra para lançar o tornado. Porém você tem um peel e uma derrubada de longe, e isso aqui pega a arena inteira, tá? Brother seu foi pegado nos ataques, está sendo pombado, você faz isso aqui. Acabou a agressão. Isso aqui é muito forte. Então, eu tenho uma lance master que tem um pouquinho menos de mobilidade, tá? Eu não vou pular loucamente para dentro da treta o tempo inteiro. Eu posso atacar de longe, posso levantar os adversários de longe. E também tenho mais dano no meu F aqui, no meu Red Dragon's Horn, no meu lançamento dessa lança, que é o que mais machuca, o que mais machuca no PVP, sem dúvida. Por que eu falei que eu ainda estou cogitando essa coisa do Réflos Lash aqui? O cast mais longo não é tão legal. O PVP, quanto mais rápido você for, melhor. O dano perdido não é tão legal, obviamente. O alcance é estupidamente útil, é roubado. Porém, tem uma característica que a gente perde, que é a característica do setup. A característica do setup é a seguinte. Essa skill com Final Country Point, Final Decision, primeiro, ela vai comer um pouco da sua energia aqui. O que significa que quando você trocar para a parte vermelha, você vai perder dano crítico, que é um dano crítico garantido com essa skill aqui. Lembrando, né, que é difícil no PVP você acumular essas três barrinhas, porque você não usa Specialization, você usa Domination e também Swiftness. Porém, a coisa do setup é isso aqui. Primeiro, uma skill muito mais rápida de você usar. A área é muito grande, dá mais dano e ela fica lá mais tempo. Se ela fica mais tempo, você consegue fazer isso aqui, ó. Entendeu? Você levanta o seu alvo, mantém ele lá em cima de forma que você consegue dar o dash para trás e carregar o seu Red Dragon's Horn para um hit garantido. Por isso que eu falei que eu ainda estou cogitando se eu faço isso ou não, tá? É ainda uma skill que dá pil para caramba. Olha a área disso, você consegue, dessa distância aqui, trabalhar bem, né? Você não deixa de ter o seu Soul Cutter para dar uma cutucada em quem estiver atacando seus adversários. Você não vai ter essa característica, você vai ter que meio que entrar na briga para, né? Como se fosse o alcance aqui do Cutting Wind, né? Você vai ter que chegar muito mais perto para salvar os seus parceiros, para causar algum tipo de impacto. Porém, essa característica aqui é super importante. É exatamente o tempo, e não é por acaso, é exatamente o tempo da sua carga da skill Red Dragon's Horn. Um dos combos mais fortes da Lance Master. Então, essa é uma característica para vocês ainda pesarem se vale a pena ou não. Por enquanto, estou escolhendo usar o Double Upper Slash. Inclusive, eu falei que o dano aqui do Final Decision era maior. Só que com esse tripod aqui, level 1, eu acho que é 50% de aumento, ou 60% de aumento. Aqui é 50%. O dano não é tão relevante. E eu perco esse setup, claramente. Não é tão ruim, mas não é tão bom também. E o que eu costumo fazer é, após o engage, eu vou para cima, faço o meu combinho, por exemplo. Esse cara vai rolar, né? Quando ele rola, provavelmente para o lado que ele está saindo, eu já estou colocando esse tornado. E o tornado derruba ele de novo. E a segunda derrubada, ele fica lá uns 3, 4 segundos no chão. É mais do que o suficiente para você se posicionar e causar o Head Dragon's Horn crítico, né? Então, é um outro approach para você que queira trabalhar no PVP. Você pode fazer isso também. Isso aqui não vai te garantir esse setup que eu mostrei. Mesmo você trabalhando um pouco de longe, não vai te garantir esse hit. A galera consegue desviar disso aqui, apertar um espaço, sair para um lado e para o outro. Bem ao contrário do que acontece com o Final Decision, que vai comer uma parte das suas barras. Porém, é meio que garantido, mais rápido, levanta mais tempo. Consegue salvar ali um pouquinho mais de tempo para você combar suas skills. Então, esse é o meu approach. Um stun a mais. Com o Dragon's Lash Glorioso. Mais Super Armor aqui. Mais pontos no Head Dragon's Horn, garantindo um crítico mais forte com 100%. E um Tornado que anda. Ou não. Depende do seu gosto. Por enquanto, estou gostando do Tornado que anda. De todas as skills que eu falei até agora, eu só não trouxe a Chain Slash. Que é essa skill aqui, que você dá uma pequena deslizada com um golpe bem forte. Esse golpe derruba, tá? Então, você está aqui. Você derruba. Essa skill, ela é usada para prolongar o seu dash. São apenas 4 pontos. Prolongar assim. Você dá a deslizada e pula logo na sequência com o dash. Você cancela a animação dela na metade. Você tem o dobro, praticamente, da locomoção que você teria com o seu dash. Ou, quando você está bem perto do seu alvo e você não tem outras skills de levantar. Ou de causar dano, né? E aí você vai para um dano mais improvisado. Com uma derrubada no final. Sobretudo, se você estiver coladinho. Porque aí você causa um dano branco. Você dá um staggerzinho fraco. E aí você manda o seu adversário para o chão. Se você estiver longe, você vai contar só com o corte. Você vai ficar aquele tempinho ali, sem causar dano e exposto ao seu adversário que pode contra-atacar. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários quaisquer dúvidas. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro a partir das 4 da tarde até meia-noite. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri